Vídeo novo no ar e eu quero mostrar pra vocês os meus 5 cremes hidratantes para o corpo E o meu primeiro creme hidratante é esse da linha Princess da Alma de Flores Ele tem manteiga de pêssego e óleo de amêndoas e por que eu gosto dele? Além dele ser hidratante, ele é uma loção iluminadora que deixa a pele com leve brilho Proporciona uma ótima hidratação, deixa a pele aveludada e tem ó, um cheirinho muito bom O segundo creme é o firmador da Nivea para todos os tipos de pele Ele tem Q10 e outras substâncias que juntas trabalham pra transformar a gordura localizada do nosso corpo em energia Melhorando a aparência da pele em até 2 semanas Aí vocês vão me perguntar, mas Fê, funciona mesmo? Ele queima a gordura localizada? Já sabemos que milagres não existem Eu não notei uma mudança significativa, principalmente na região da minha barriga Que é a região que eu tenho mais gordurinha localizada e que mais me incomoda Na verdade sempre me incomodou O creme sim proporciona uma ótima hidratação O que ajuda a melhorar a aparência da pele A aparência de pele flácida, de pele não hidratada A pele precisa estar hidratada pra ter uma ótima aparência E a queima da gordura localizada está ligada a diversos fatores Então não adianta usar o creme esperando um milagre acontecer Que o creme vai queimar a gordura localizada Porque, né? Além de usar o creme a gente precisa controlar a alimentação E praticar atividade física Eu acho que se unir tudo isso com o uso do creme Vai sim ajudar a melhorar a aparência da pele Mas assim, gente, não adianta comprar o creme lá Esperando que amanhã você vai acordar com o abdômen definido Porque, né? Não vai E o meu terceiro creme favorito É o Ideal Body da Vichy Que é uma loção cero hidratante Antidade maravilhosa Na composição desse creme cero corporal Tem água termal O que deixa o creme com uma textura muito mais leve Tem ácido hialurônico, né? Porque ele é um creme anti-idade também E ele não tem parabenos Gosto dele porque ele tem textura leve Rápida absorção pela pele Ótima hidratação E ainda protege a pele contra os sinais de envelhecimento Agora o meu quarto creme hidratante É o Bacuri da L'Occitane Que na verdade é uma manteiga corporal Essa manteiga é maravilhosa Meninas, é muito cheirosa É muito hidratante e perfeita Para peles bem ressecadas Ela nutre, repara a pele Tem textura leve Não fica pegajosa e nem derretendo E ah, vou fazer um parênteses Que eu vou repetir porque merece Eu amo o cheiro dela, gente É muito bom E pra finalizar Sabe aquele creme hidratante Que deixa a sua pele com aquele cheiro de rica? Então aqui está o meu queridinho Da Jo Maloney Basil e Neroli Que tem uma textura super leve Proporciona uma hidratação da pele assim Maravilhosa Tem um cheirinho assim Gente, eu não consigo descrever Ele é super refrescante, sabe? É maravilhoso E o super truque aqui É usar junto com o creme hidratante A fragrância também Jo Maloney Porque aí você fica muito, muito mais cheirosa Sabe quando você passa e deixa aquele rastro de perfume no ar? Então, você usando os dois juntos É exatamente isso que acontece E por hoje é isso, meninas Esses são os meus cremes favoritos Que eu tenho usado Para cuidar da pele do meu corpo Me conte nos comentários o que vocês estão usando também Não deixem de curtir o vídeo E também de se inscrever no canal Pra acompanhar os vídeos semanais Um beijo e até mais! E também de se inscrever no canal